Eu acho que talvez seja uma predição A exposição à mudança E você entender que você vai fazer Tentativas e erros Isso já é um princípio Isso que a Tati falou Sobre você ter um alvo Para quem você vai falar E eu vou dar uma dica para vocês Isso também serve para a performance de orador Então hoje não se faz Comunicação digital Sem falar com as pessoas na rede social E é importante que vocês Estejam com a fala que nada Na internet Você falou, a pessoa está lhe comentando Mas como é que é? Que cor tem desse produto? Será que eu acho na minha cidade? Então é outro tipo de publicidade É muito mais próxima do público É o que eu faço Eu ensino dentro do meu contexto A publicidade de uma marca Então entre o meu trabalho E a marca Sempre tem 90% das vezes Um intermediador Que é uma agência de publicidade 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 Que é uma agência de publicidade